Você sabe identificar se aquele carro está desalinhado ou desbalanceado? Vem comigo! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim aqui no GTA Valia te mostrar como se identificar se um pneu está desalinhado ou desbalanceado, na verdade se o carro está desalinhado ou desbalanceado pelo desgaste do pneu. Bom, uma forma bem prática, quando realmente o carro estava desalinhado, rodando muito tempo desalinhado, a parte interna e externa vão estar desgastadas de forma irregular. Então a parte interna e externa vai estar mais desgastado um deles do que a parte central. Isso demonstra realmente que o carro precisaria ter feito um alinhamento e não foi feito. Já é a cidade que o dono realmente não é muito cauteloso com o veículo e você precisa ficar atento. Desbalanceado, como eu percebo se o pneu foi realmente, se o carro teve problema de desbalanceamento. O desbalanceamento é o que? Você precisa balancear para que garanta que o centro de massa do carro esteja no centro da roda, ou seja, que ele gire de forma correta. Uma roda desbalanceada, ela quica em vez de ela realmente girar certinho. Quando ela quica, começa a desgastar irregularmente, ela acaba desgastando um pouco aqui e aqui, então você vai ver desgastes irregulares, como se fosse partes mais altas e mais baixas na banda de rodagem. Se o pneu realmente estiver assim, você também vai conseguir ouvir no teste de rodagem sinal que o pneu está desbalanceado. E aí já fica uma atenção para você. Se a pessoa não se preocupou com alinhamento e balanceamento que não é tão caro, imagina com o resto da manutenção do veículo. E aí já fica atento se realmente não vale a pena você escolher outro. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você está afim de comprar um carro usado, tem medo de comprar um carro problemático, participe com a gente de novo projeto Meu Carro Ideal. Lá eu vou te ensinar como avaliar estrutura, pintura, parte mecânica, saber se carro passou por enchente, enfim, tiver essas dicas para fazer com que você não compre um carro com problemas aí e não tenha dores de cabeça no futuro. Se você quiser participar, basta você clicar no link da descrição aqui do nosso vídeo. Bom pessoal, obrigado por ter que a gente até o final. Não se esqueça de seguir a gente no GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e também TikTok. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!